É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha hasteens, brilhando Versus Mike, o tema é Qual matéria faltou na escola? Tá ligado o que vocês acham relevante? Fala aí, qual matéria que faltou na escola? Galerinha da live, vocês que chegaram agora E não estão entendendo o porquê tá sendo batalha de tema Porquê que não tá sendo bate-volta no terceiro Família, essa batalha de hoje é uma batalha exclusivamente, mano Em respeito à nossa despedida do MC Mineiro, tá ligado, mano? Ele que se foi no dia de ontem, tirou a própria vida, tá ligado? Então, família, a gente tá aqui respeitando, mano A gente não quer que escorre sangue hoje, mano Já basta o que acontece no dia a dia, mano A gente não tem que um diminuir o outro aqui hoje, tá ligado, mano? A gente tem que exaltar as coisas boas da vida, mano Então, velho, respeitem, mano Não critiquem, mano Não julguem Apenas sintam as rimas, mano Porque é a primeira vez que a gente tá fazendo uma batalha de tema E não é só a primeira, mano Vai ser a primeira de muitos Então, velho, prestigiem aí, velho Respeitem Vamos que vamos E galera, a live do YouTube vai cortar daqui a pouco, mano A gente tá indo lá pra Twitch Então, velho, você que não se inscreveu no canal da Batalha da Aldeia na Twitch Vai lá, mano, se inscreve e ajuda a nós, mano Tamo junto, ó Daqui a pouco Todo mundo na Twitch Entendeu o tema? Yonggi versus Mike Em 30 segundos Yonggi Quem quer batalha boa? Grita TEMA É Aí, eu quero ver todas as mãos levantadas, certo? Todas, todas, todas Sem secessão nenhuma, certo? Vem todo mundo, todo mundo, vem Uou 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 É só os índios mais pesados da tribo que incender, isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incender, isso é batalha Isso é batalha Sabe, e mano, aqui eu faço direito A única matéria mais importante que faltou foi respeito Mano, e também faltou apreensão e paz E saber que todos seres humanos somos iguais Mano, sabe, e mano, alegria O que faltou na escola, eu sinto falta, empatia Mano, é isso que falta todo dia Também falta muito a transmissão de energia Cê não entendeu? A rima aqui não é lógica Mano, a situação não é perigosa Porque é uma situação milagrosa O que não ensinaram na escola e tolerância religiosa Mano, e também faltou um lucro Faltou falar que o Brasil foi fruto de um estupro Ae, esqueceram de falar bixi na ação Também esqueceram de ensinar a pôr seu coração O que faltou na escola, o verso vai além Ficaria feliz se ele exercesse as matérias que já tem Porque nem as que já tem é exercida direito E você até falou de preconceito Mano, as mentes tá tudo dentro de uma bolha Sabe o que faltou? É a livre escolha Sabe que agora eu não vou ser escroto? É foda ir pra escola e um aluno atrapalha o outro Ae, esse é o improvisado Chegar na escola e ver no olho que o professor tá desanimado E aí, por isso que o verso consome E a matéria que faltou vou resolver com o microfone Ae, faltou a rua e o hip hop Faltou uns caras que não ensinam a ser lock Ae, rimando na humildade Só o que faltou na minha escola foi um pouco de humanidade E aí, tá danado Vamos lá Barulho para as rimas de Young Mike 1x0 Mike Terminou, começa Qual o próximo tema? Gente careta Gente careta e covarde Esse é o tema, hein, mano Gente careta e covarde Então, meus amigos Vocês desenrolam em qualquer coisa mesmo É MC, né, pai? Muita boa sorte pra vocês E aí, DJ do França Chega com nós Wow, 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 wow Ensina ele, ensina ele, ensina ele, ensina ele Ei, freestyle que eu receito E nessa vida agora que eu não rejeito Gente careta e gente covarde Que tem medo até de requisitar o próprio direito Seja com manifestação E por isso que o Mike vai rimando aqui fazendo um freestyle Sabe o que é careta e covarde? Você não cobrar um Jack Que tá sarrando uma mina no baile Ae, pode dar cara a tapa E por isso que eu faço freestyle aqui na etapa Mano, eu sei que sou fraco Agora eu vou falar Mas eu nunca vou deixar um amigo meu apanhar Ae, o verso vai além Se o olho dele ficar roxo O meu vai ficar também Ae, e sabe que agora eu não sou Lock Falando de cor preta é a cor do Hip Hop Uou, 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 uou Ó, ó, ó Careta e covarde, não tomo de afronte Careta por não usar droga, aqui tem Covarde já tem de monte Ae, sem maldade a rima tá disposta Covarde foi o cara que deixou o meu irmão tomar tiro nas costas Mano, sem ninguém nem pra ajudar Covarde mesmo é o Samu não contatar Mano, sabe que essa aqui é a levada Covarde é cê ver mulher sendo agredida e não fazer nada Mano, essa aqui é a covardia E mano agora, minha rima aquela é fria Sabe porquê que eu sou Young Geek? Covarde é cê passar pano pra amigo só porque ele é MC Ae, tem que ser humano Sem maldade mano, não tem que passar pano Sabe porquê? A situação é guarda mágoa Cê tem que lembrar essa bota que uma hora o pano rasga Eita danado, terceiro round daquela forma E o tema é Batalha não é rolê Certo? Esse é o tema Mike começa 30 segundos pra cada um E ae família É exatamente esse tema Que vai cortar a brisa desses caras que ta fumando aqui na roda velho Batalha não é rolê irmãozinho Família, vamo gritar pra esses caras no 3 que batalha não é rolê Não é lugar de ficar fumando maconha perto de criança e de família aqui não velho 1, 2, 3 Batalha não é rolê Respeita nois porra Vamo que vamo Ae todo mundo com a mão pro alto família, não vamo deixar morrer não tio Vamo dar aquela vibe tio, essa é pro mineiro Vem geral, vem geral Tudo isso aqui de energia pro mineiro, certo mano? Ele merece, ele merece a total energia de vocês família Então vem todo mundo na virada do beat família Vem 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 E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Ripley, Ripley, Ripley Batalha não é rolê, eu vou desenvolvendo Mas se eu falar, olhar pra lá, não é o que eu tô vendo Só que o bagulho é sagaz Se o rolê faz barulho, não é faz duas vezes mais Opa, é 30 segundos e disso eu não sabia E por isso que agora, mano, não vou pagar de simpatia Na moral, eu não tô por moda O mais difícil é ver que tem MC lá na roda Aê, vacilão, ele quer ter direito, mas não quer dar o direito pro irmão Ele quer ver e não quer ser visto E por isso que o Mike aqui não faz o misto Eu faço até chegar e dar uma travada Mas eu vou fazer uma rima elaborada Por isso eu vou falar pra tu E quem tentar atrasar a nossa cultura, tudo pau no cu Aê, aê, todo mundo, mano, todo mundo, tio Eu venho tomar geral, rapaziada, geral, geral Aê, geral Vem, 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 vem Eu fui sem grito pra combinar, vem assim Batalha não é rolê Rap é compromisso Batalha não é rolê Rap é compromisso Batalha não é rolê Rap é compromisso Eu quero um V, quero um V Mano, uma fita que me incomoda É os cara tá usando, droga fora da roda Ou dentro da roda Isso é energia, aquela ditada Que é brisa escuta poesia Certo? Mano, falou dos MC Mano, agora eu vou fazer um free Sabe por quê? Nós tamo aqui na aldeia Os MC convertendo, depois chega Lucão, me sorteia Aí, fica foda de entender Sabe? Isso aí é batalha, não é rolê Mano, por que? Não pago simpatia Batalha é uma simples concentração de energia Desde a época da São Bento Todo mundo ali somando no movimento Sabe por quê? Eu não sou vagabundo É tipo o Rinha dos MC O MC daqui pra mim é o melhor lugar do mundo Cadê as palmas? As palmas, as palmas, as palmas Aí, votação Terceiro round na casa Muito barulho e respeito Pra quem curtiu as rimas de Mike É Yongui É isso Por vocês, Mike Barulho pro Yongui aí, rapaziada Melhor lugar do que você Em campo eu marco gol No trap eu marco flow Minha história marcante É cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar Música Música Música